Fala galera do canal Rolucassete, vamos falar de um filme maravilhoso hoje que está no catálogo da Netflix e mais um filme para vocês assistirem durante esse período de quarentena. Vamos falar do filme O Regresso, e o filme O Regresso tem duas feras aí no elenco, Leonardo DiCaprio no papel principal e o Tom Hardy fazendo aí um papel coadjuvante, mas também maravilhoso. Conta a história de um rapaz que ele foi traído pelos seus amigos e ele tem que sobreviver na selva e é atacado por um urso e sobrevive depois desse ataque e procura por vingança. A premissa básica do filme é esse, mas o que vocês não sabem é que esse filme ele foi baseado em fatos reais. É realmente teve um rapaz que foi atacado por um urso e sobreviveu, e isso baseou aí esse filme do grande diretor Alejandro Gonzalez Inarito, que deu para ele o Oscar aí como roteirista e também deu o Oscar, o primeiro Oscar a Leonardo DiCaprio. É um filme maravilhoso, o filme O Regresso é uma boa dica e o Tom Hardy também foi indicado ao Oscar aí nesse filme. Então é um filme bem maravilhoso e um filme que conta de vingança, uma história de ação e uma história bem legal, bem interessante. Um filme com uma fotografia também espetacular e um filme que passa em épocas bem legais, bem filmado. Então tudo que tem de fotografia também nesse filme é maravilhoso. E o Leonardo DiCaprio faz uma das relações ímpar. A cena que ele é atacado pelo urso é uma cena bem famosa aí, uma cena que vai ser sempre lembrada aí na história do cinema. E tanto o Tom Hardy quanto o Leonardo DiCaprio estão dando shows em atuação. O Tom Hardy poderia ter ganhado também o Oscar em O Regresso, mas O Regresso fica com uma grande dica de filme para você assistir nessa quarentena. E um filme simples e fácil de você assistir. Então fica a dica e fique em casa. Valeu! Obrigado! E aí